Os vereadores aprovaram na sessão de segunda-feira o projeto de lei que obriga a Prefeitura a fornecer gratuitamente fraldas geriátricas para pessoas com deficiência, idosos e todos que comprovaram o uso contínuo. Segundo o projeto, doutorio do vereador Enio Guaro, os beneficiários devem estar inscritos no Cadastro Único de Assistência Social. O número de fraldas a ser fornecida será estabelecido pelo médico da Rede Municipal de Saúde. De acordo com o vereador, está em andamento desde o início de outubro a distribuição de fraldas geriátricas para usuários do Sistema Único de Saúde, a residência em Pato Branco, mas o objetivo do projeto é inserir o processo, o programa, no rol das políticas públicas. O nosso projeto hoje tem a responsabilidade de se tornar políticas públicas. Quando se coloca que a Secretaria de Saúde tem um programa hoje e que está iniciando um programa, não quer dizer que ela vai continuar com o programa, os quatro anos de mandato, dois anos de mandato, um quadrimestre de mandato. E sendo com o nosso projeto, hoje aprovado em primeira discussão e votação, portanto aprovado pela Câmara de Vereadores em primeira discussão, esse projeto vai fazer com que políticas públicas realmente sejam facilitadas. Aquelas pessoas que têm dificuldade, ou seja, o deficiente físico, ou seja, a pessoa idosa, ou seja, pessoas que precisem das fraldas do uso contínuo. O que é o uso contínuo? O temporário. As pessoas podem usar três meses, quatro meses, um ano, e de repente pode o médico achar que não precisa mais, como de fato não precisa. Então essa pessoa vai deixar de usar. Mas vai ter um cadastro no SUS e respeitando esse cadastro, com prescrição da receita médica, vai fazer parte do nosso projeto. Então, portanto, hoje a Câmara de Vereadores está de parabéns por essa grande iniciativa nossa, mas que passa a ser da casa hoje, da Câmara de Vereadores, de você tornar política pública, atender a população realmente àqueles que precisam. Porque nós tínhamos no passado, nós tínhamos uma fábrica de fraldas em Pato Branco, a qual foi desativada e o programa parou. E hoje nós temos essa deficiência, e entendendo tudo isso, nós hoje elaboramos o projeto, tivemos parecer favorável das três comissões, do nosso jurídico, da Câmara, e, com a graça de Deus, hoje foi aprovado esse projeto de políticas públicas. Obrigado.